Gabriela, boa noite, doutor. Emagreci 20 quilos tendo crise de ansiedade. Estou com muita queda de cabelo. Examos, ok. Normal? Não é que é normal, né, Gabriela? É comum na ansiedade você ter perda de apetite, emagrecimento, e às vezes a pessoa come normal, mas continua perdendo peso, porque o corpo está muito acelerado. Há uma aceleração do metabolismo. Então, é natural que isso aconteça na ansiedade. Agora, é preciso tratar com a psicoterapia. Na medida que você trata com a psicoterapia, você vai ficando mais centrado, mais equilibrado, e isso traz mais benefícios para você mesmo, né? A queda de cabelo também pode ocorrer, os problemas na pele acontecem muito na ansiedade, porque há uma hiperestimulação dos hormônios de estresse, e isso transforma muito a nossa mente mesmo, né? E os sintomas físicos da ansiedade, eles acontecem com frequência, né? E Cláudio, obrigado pela presença. Valdineia, boa noite, doutor. Eu sofro muito com dor no estômago. Semana passada estava ótima, de segunda para cá, comecei a ficar vigiando o meu estômago, se dói ou não. Aparece um relógio. Se penso que vai doer, aí dói. Gente, isso é muito comum nas pessoas que sofrem com ansiedade. O problema no sistema digestivo, ele aparece muito, porque a produção excessiva de hormônios de estresse, ela traz realmente essas mudanças no corpo, então dores no estômago, no intestino, constipação, diarreia podem ocorrer. Quando a pessoa fica muito preocupada com os sintomas, eles aumentam, porque a tensão psicológica, ela aumenta, né? Porque a ansiedade é uma emoção, um processo psicológico de intensa preocupação, de intenso medo. E se você fica alimentando o medo dos sintomas, consequentemente você fica mais tenso, mais ansioso, e os sintomas aumentam. Então, a curto prazo, o mais indicado é você procurar se equilibrar, relaxar, tratar com uma psicoterapia, fazer meditações, coisas que te relaxam, fazer coisas na sua vida que te fazem bem. À medida que você faz isso, você vai voltando ao seu equilíbrio pouco a pouco. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas pouco a pouco você... Você volta ao normal, tá? O Claudio falando que intensidade pode tomar Tadalafila. O Tadalafila é um medicamento utilizado principalmente para controle da ereção, né? E tem outras funcionalidades também. O Claudio continua, dizem que Tadalafila controla a pressão. Com relação à hipertensão, é melhor você estar fazendo acompanhamento com o cardiologista e ele te indicar melhor tratamento, né? O Tadalafila é mais usado para questões de problemas de ereção mesmo, né? E aí, pode trazer... Como ele vai estimular o seu corpo, pode aumentar o sintoma da ansiedade. Então, vale a pena estar fazendo uma psicoterapia para você se equilibrar e também o acompanhamento médico para ver se realmente vale a pena você usar esse medicamento mesmo, né? Aqui no Instagram... A Diana... Boa noite, doutor. Tive uma crise muito forte de depressão. Tentei suicídio contra a minha vida. Sinto muito aí, Diana, né? Essas tragédias podem acontecer mesmo. Graças a Deus você está viva, né? Realmente, a mente é um desafio, né, gente? Os casos de ansiedade e depressão estão aumentando cada vez mais por um momento também de muita pressão social que a gente vive, muitas mudanças de valores também. Tratar com a psicoterapia é essencial para você buscar o seu equilíbrio e estar mais em paz com você mesmo, né? Sinto muito aí por você ter vivido essa experiência, mas com certeza uma experiência que te trouxe também crescimentos e mais aprendizado na vida. Que bom que você está viva aí para tocar o barco, né? A gente está no mesmo barco, né? Então todo mundo aqui lutando para ficar bem, né? Se não está sozinha, o sofrimento humano, ele é da humanidade, né? No planeta Terra. Essa sensação de compaixão, de autocompaixão, ela passa pela certeza de que nós não estamos sozinhos, todos nós temos algum sofrimento também. Luciana, boa noite. Estou sentindo tontura e treme as coisas de balança. Os tremores e a tontura são comuns, gente, porque o sangue vai muito para a cabeça com os hormônios de estresse. Você tem uma hiperestimulação dos hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, na corrente sanguínea. Então os pontos de equilíbrio do corpo, eles ficam alterados, ficam desregulados. E aí, claro, você vai ter sintomas, tonturas mesmo. Parece que é grave, mas não é. E à medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, tá? Claudilene, boa noite, Antô Paulo. Tive uns 100 sintomas. Hoje em dia, sinto vários ainda. Mas o pior é a dor no peito esquerdo. Um ano assim, sinto quase todo dia. É, sinto muito aí, Claudine. Mas é preciso tratar com a psicoterapia mesmo, gente. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas à medida que você trata, os sintomas, eles aparecem com a psicoterapia. Então, não precisa ficar meses e anos sofrendo com os sintomas da ansiedade. Vamos tratar para você ficar cada vez mais livre e equilibrada com isso, né? Aqui no TikTok, a ansiedade pode afetar a visão, Matheus? Sim, né? Os problemas da visão são comuns na ansiedade, porque o nervo óptico é muito próximo do cérebro e há essas alterações mesmo momentâneas da mente, do cérebro. Então, você tem problemas da visão. No meu canal do YouTube, aqui, Paulo Antônio Almeida, eu tenho vários vídeos explicando sobre os problemas da visão e como tratar. Mas o principal tratamento é a psicoterapia. À medida que você trata com a psicoterapia, você volta ao normal, com certeza. Letícia, só durmo com o Zobidem. O corpo exausto e o cérebro não desliga. O cabelo caindo horror, estou em pânico. Gente, infelizmente, as pessoas usam muito os medicamentos. O Zobidem, ele agora se transformou em taja preta, não era. Mas ele causa dependência e é muito difícil se ver livre dele. Então, evita tomar. Trata com a psicoterapia, com as meditações. A questão da higiene do sono. Eu tenho vários vídeos no canal falando sobre a higiene do sono. Então, tem muitos outros tratamentos que são muito eficazes para a insônia, para a ansiedade. Você não precisa de medicamentos para tratar isso, né? Realmente, existe aí um conflito emocional que você está vivendo, provavelmente. À medida que você enfrenta esses conflitos emocionais, esses desafios aí, você vai, pouco a pouco, se libertando, né? O importante é a gente trabalhar e tratar com coisas que dão certo, né? Valdinei, boa noite, doutor. Eu sofro muito... Eu já falei isso aqui, né? Jana, Gabriela, a Ruda, faço o mesmo. Fico medindo a pressão de 10 em 10 minutos. Essa mania de medir a pressão é comum nas pessoas que sofrem com ansiedade mesmo, porque as pessoas ficam muito obcecadas, né? Com esse tema da pressão. É um comportamento da pessoa com ansiedade. Para tratar isso, a psicoterapia é o melhor tratamento, mas também você ir aceitando que você tem esse comportamento, um comportamento que ele é um pouco obsessivo, mas à medida que você vai ficando mais tranquila, mais em paz, ele vai desaparecendo, ele não desaparece rápido, mas com calma e com paciência, você vai voltando ao seu normal e esse tipo de comportamento de medir a pressão de 10 em 10 minutos vai diminuindo, porque a ansiedade está muito intensa, né? Então é preciso ter calma, paciência e tratando devagarinho para você ficar livre disso. Aline, boa noite, doutor. Às vezes estou vendo TV de nada, data cardíaca. O que fazer para não se assustar quando acelera o coração? O primeiro passo é saber que é a ansiedade, né? Que você não tem nenhum problema orgânico. Então à medida que você sabe que é a ansiedade, o coração disparou. Você refletiu, peraí, o que está acontecendo comigo? Porque as pessoas às vezes falam aqui, olha, do nada eu estava tranquilo e o coração disparou. Mas na verdade, você está passando por algum conflito emocional, tem algum tema ou na semana anterior ou no mês anterior, ou na sua vida tem algum desafio que você está vivendo que não está sendo fácil para você, e aí a ansiedade aparece aí como um sinal para você tratar isso, né? E o que a gente sempre trata aqui, o primeiro nível de tratamento da ansiedade é eliminar o medo dos sintomas. Quando você conhece o mecanismo da ansiedade, sabe que não é grave, você começa a perder o medo da ansiedade. Claro que é um medo emocional, que não é racional. Mas à medida que você treina essa racionalidade, isso ajuda também. E à medida que você vai tratando com meditações, com a psicoterapia, você vai ficando mais calmo. Então, essa calma, não desespero, ajuda você a lidar com esses sintomas que assustam muito. Os sintomas assustam, mas não são graves, né? O coração dispara, o coração pode chegar a 150, 200, batimentos por minuto, não tem problema nenhum. Se você não tem nenhuma cardiopatia, não tendo, não é grave. E à medida que você trata, você volta ao normal. Então, é ter... E cada vez, cada dia um pouquinho melhorando, e se conscientizando que a ansiedade não é grave, e pouco a pouco você vai se acalmando, e o susto diminui. Obrigado.